com a bola da mão do que sem bola aqui está ele já ali a atacar este boca direto a tirar a primeira falta que é muito forte um jogador que ocupa muito espaço e que é uma excelente opção no entanto tem uma porcentagem em cima dos 88% e é um jogador da equipa do banco tem sido bastante importante e é o caso aqui desta excelente bola e agora com falta uma jogada de 3 pontos aqui muito bem Alonso Odota ali a fintar, a subir e depois ali a falta de Anderson indiscutível, muito bem assinalada pela equipa de Arruir em várias áreas do jogo já está McLean, uma boa finta a tirar ali a defesa da frente a descobrir Derek Brooks e o Ricardo estamos cá para interagir também convosco que estão aí em vossas casas a cumprir aqui o confinamento e agora McLean a cumprir também a tradição, a marcar um lançamento logo procura interior ali de Odota bloqueio direto já de McLean uma ajuda forte ali de Torre cá está McLean ali a caçou mão direita McLean nisto é muito temos já ali também o Daniel Machado Ricardo em campo exatamente ele que entrou também agora cá está McLean ataca ao sexto a média de 5 lantes livres lançados por jogo e como falaste há pouco Ricardo a informação que veste ele neste momento ele leva 100% se contarmos já com os 2 lantes livres que teve nesta partida exatamente por exemplo o Derek Brooks são poucos jogos a amostra ainda é pequena por exemplo do lado mas aqui a dar aquele selo de imprevisibilidade sobre o McLean está McLean no bloqueio direto já ali a desfazer para o sexto Daniel Machado ele está confiante naquela zona já converteu ali 2 quando vemos agora uma excelente o regresso de Derek Brooks a partida sai o Daniel Machado rotação constante ali momentaneamente ali com o Nix na frente naquela ajuda defensiva Pedro Pinto a forçar aqui este lançamento e bem Nix ali a ganhar o ressalto e já a lançar o contra cá está McLean Diogo Correia a pinta de lançamento a parar a subir e a marcar nessas ocasiões mas ali a conserteza ao João Soares recordou-se de fez aqui uma pequena viagem ao passado e uma boa concretização do Diogo sai-se de uma tentativa de McLean exatamente a forçar muito este lançamento e agora ali a recuperar a bola McLean a corrigir o que fez mal no ataque a ser falhado debaixo do sexto aqui está Jacos Conceição ali a esperar a saída bloqueada de McLean ali muito bem agora McLean ali que ainda conseguiu chegar a tempo para fazer a oposição neste lançamento de Eric Anderson cá está McLean ali a tentar este lançamento de Eric Anderson cá está McLean ali a tentar furar atacar a posição de Brett Tinsley e Patrick McLean que ele seguramente será dos jogadores mais importantes desta liga e é notório também que ele está aqui fora de forma e agora aqui temos também a surpresa da equipa a reduzir seis pontos é a diferença neste momento McLean a avançar ali em frente ao deficiário deste terceiro quarto Ricardo vai penetrar McLean e faz uma excelente bola no meio dos grandes McLean esse que não sai tem estado sempre em campo e sempre muito forte mais dois pontos para ele contigo António está a ser um bom jogo e realmente aquilo que acabámos de dizer foi que as individuais da equipa do Galitos são que seja uma surpresa eu diria que é uma confirmação da boa época que a equipa do Zitania está a fazer neste momento temos o cinco inicial da equipa do ser ele aqui a arranjar aqui mais um lançamento aí está ele não me enganei e marca com falta bom hoje aqui as minhas capacidades de psíquico que estão aqui ao mais alto nível fazer mais uma jogada de três pontos e faz dois minutos para jogar agora está McLean ali a assistir o canto e agora três pontos de diferença com um 58 para jogar como vemos aqui o Tinsley a fazer ali três pontos a seguir a penetração com falta e a seguir uma assistência para o canto está a ser preponderante aqui já leva 30 pontos exatamente MacLean ali a dançar com o Erdogan o Erdogan a mexer muito bem mas ali MacLean ali muito inteligente e está lhe a dizer exatamente que mas a equipa do Galitos agora a está a ser Obrigado.